Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de geometria espacial. Nessa aula nós vamos entender um pouquinho sobre o cálculo de volume, como que se faz isso, né? Para, enfim, todos os cálculos de volume de todos os sólidos que vão aparecer em sequência. Bom, basicamente a gente divide os sólidos em geometria espacial em dois grandes grupos, os que não tem ponta e os que tem ponta, tá? Então olha só, quando a gente for calcular o volume desses sólidos, o que a gente vai fazer? Para o sólido sem ponta, basta que a gente multiplique a superfície da base, ou seja, a área da base, pela altura. E onde é que a gente encontra essa altura? Bom, essa altura está localizada bem aqui, né? É basicamente a altura da base até a tampa. E aqui, nesse outro que tem ponta, é basicamente a altura entre a base e o nosso vértice, tá? Que está aqui em cima do nosso sólido com ponta. Bom, se nós temos aqui essas duas, esses dois casos, onde a gente tem a superfície da base vezes a altura, e no segundo, quando tem ponta, nós temos que dividir esse volume por três. Bom, essa daqui, a gente tem uma aula especial em sequência agora, que explica e demonstra como que a gente faz para enxergar essa parte dos sólidos com ponta, né? Por que que dividiu por três? É bem legal essa aula, sujito que vocês assistam em sequência. Mas assim, vamos entender rapidamente aqui o que é o cálculo de volume, e esse é o objetivo dessa aula, tá? Digamos aqui que eu tenha um quadrado, e bom, eu quero calcular a área dele. Eu vou dividir ele aqui, nessas partezinhas aqui. Ou seja, eu vou dizer que ele é um quadrado, dois por dois. Cada um desses micro quadradinhos que tem aqui, eles têm quanto? Eles têm um de altura e um de largura. Ou seja, são quadradinhos de um por um, tá? Vamos botar aqui embaixo. Quadradinhos. Um por um. Certo? Então, olha só. O que a gente precisa saber? Se a gente for calcular a área disso daqui, como é que vai ficar? Nós vamos calcular assim, ó. A área desse quadradinho vai ser a base, que é dois, vezes a altura dele, que é dois também. Ou seja, nós dizemos que isso aqui é quatro unidades de área. Agora, olha só. Nós temos um, dois, três, quatro quadradinhos pequenininhos. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Quando nós calculamos a área, nós estamos, na real, é calculando quantos quadradinhos de um por um nós temos aqui dentro. Certo? Como que isso aqui funciona na parte de volume, gente? Então, olha só. Eu vou pegar aqui. Vou só fazer aqui as projeções, tá? Do nosso cubinho. Vou dizer para vocês também que esse aqui é um cubinho de dois por dois por dois. E agora, aqui, a gente não chama mais de lado. Agora, a gente chama de arestas, tá? Isso é bastante importante a gente lembrar, que é a geometria espacial, tá? Então, olha só. Daqui, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito ali. Nós vamos dividir isso daqui. Nós vamos dividir isso daqui. Em todos os nossos quadradinhos, só que agora vão ser cubos. Certo, gente? Então, o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é simplesmente fatiar isso aqui em vários cubinhos pequenininhos. Eu vou colocar aqui em uma outra cor para a gente conseguir enxergar bem direitinho um cubinho, tá? Vamos enxergar aqui, ó. Esse cubinho aqui, ó. Ele está aqui. Aqui. E a tampa dele, eu vou colocar em outra cor para vocês enxergarem bem também, tá? A tampa dele está aqui. Esse cubinho aqui, ele tem o que, gente? Ele tem um de base, um de altura... Desculpa, os dois ladinhos dele, né? É um por um e a altura dele é um. Ou seja, o que a gente tem ali é basicamente um cubinho, um por um por um, certo? Um por um por um. Então, olha só. Se a gente for calcular o volume disso daí, como é que fica? O volume é a área da base vezes a altura. Quanto que é a área da base nesse negócio aqui? A área da base vai ser dois por dois, certo? E a altura é dois também. Ou seja, dois vezes dois por dois, o volume vai ser oito unidades de volume. Vamos ver quantos cubinhos a gente tem aqui? Um. Aqui do lado, a gente tem mais um, dois, três, quatro. E no segundo andar? Um, dois, três, quatro, né? E fechou tudo, tá? Fechou aqui. Vamos colocar aqui em cima também para ficar mais claro. Tá? Tem quatro em cima, quatro embaixo. Ou seja, o que a gente faz quando a gente calcula o volume? Nós estamos multiplicando pela altura para saber...